A troca de cor é muito simples, nós vamos fazer um ponto baixo e não vamos finalizar, faltando duas argolinhas na agulha, nós vamos pegar o fio da outra cor, dobrar mais ou menos 1,7 cm e finalizar o ponto pegando o fiozinho de outra cor. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar apenas com a cor vermelha. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo. Esses dois fiozinhos eu já vou escondendo ao longo do meu trabalho. Novamente, quero trocar para o vermelho. Insiro, faço ponto baixo e não finalizo e passo a linha da cor vermelha pra dentro do ponto e continuo tecendo apenas com o vermelho. E aqui nós temos o resultado da troca de cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí